Meu nome é Antônio, Antônio Elson, sou formando de 88, participo do grupo há pouco tempo, há dois anos, e para mim é um grande prazer estar reunido com o pessoal. Não é da minha turma, em sua maioria não é o pessoal da minha turma, são turmas variadas de todos os anos, é um pessoal que tem uma média de 50, 60 anos, eu estou um pouco acima, mas tudo bem, consigo acompanhar. Mas é um prazer, porque você está reunido com amigos, com profissionais de educação física, onde você troca ideias, troca informações, se diverte. Também serve de lazer, o que é mais importante para a gente, uma vez por mês a gente se reúne e participa desse evento maravilhoso. Aqui tem o Marcelo da Universidade Castelo Branco, que favorece e fortalece a gente nessa situação, caso contrário, isso não seria possível. A gente tem uma responsabilidade muito grande também em representar a Universidade, todos nós temos consciência dessa responsabilidade. Além de estar em um evento onde reúne muitos amigos, muitos profissionais de várias categorias, e de várias turmas, de vários anos, onde se formaram pela Universidade, a gente tem a consciência de que a gente tem uma representatividade muito grande, uma história muito grande da Faculdade Castelo Branco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.